Oi, gente! Tudo ótimo, Xandepo? Por que será, Titi? Porque agora é a hora de piores momentos da TV aqui do Virou Festa! Isso mesmo! E hoje temos os piores momentos da série mexicana A Mulher do Diabo! Pois é, minha gente, a série tá gerando a maior polêmica nas redes sociais, tá todo mundo comentando. Nós temos muitas coisas pra fofocar a respeito dela. Então, aquele conselhão de sempre, aperte bem os cintos, porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você. Partiu! Gente, o Globoplay convidou a gente pra analisar o primeiro capítulo da nova série mexicana exclusiva deles em parceria com a Televisa, A Mulher do Diabo, que é dos mesmos produtores e autores de Rubi, que é um clássico das novelas mexicanas, né? Inclusive, a gente aqui no Brasil fala de novela mexicana e lembra de cara de Rubi, A Usurpadora, Os Ricos Também Choram, Maria do Bairro, Marimar, inclusive todos esses títulos estão disponíveis no Globoplay, né? Mas a gente tem que reconhecer que A Mulher do Diabo é uma evolução dessas produções mexicanas, na verdade, né? É, é muita, muita evolução. Porque as novelas mexicanas que a gente conhece se passam em mansões luxuosas, vilarejos simplinhos, né, gente? Aí tem a mocinha do bem, com a rival recalcada dela, o mocinho e o vilão. É aquela coisa de sempre. Mas A Mulher do Diabo, gente, parece coisa de filme de terror. Sim. Minha senhora, eu tô falando a verdade, né? Tem até uns bichão feio do mal que aparece do nada. Às vezes eu tô falando sério. É diferente, né? É diferente, é perigosíssima, tá entendendo? Bom, fazendo jus ao nome, o primeiro capítulo de A Mulher do Diabo começa com o moço, o Diego, comprando um anel de noivado numa loja de joias, uma loja de róias, né? E ele tá contentíssimo com o anel que ele escolheu ali, né? Até que ele recebe alguma mensagem no celular que deixa ele preocupado. E aí, nesse momento, ele olha pra fora da loja de róias e dá de cara com o moço com uma máscara de diabo olhando pra ele. É nesse momento que a gente toma o primeiro sustinho já. Sim. A gente e o Diego, né? Ui, que é isso? Mas esse mascarado aí não tá sozinho não, viu, minha gente? Tava rolando uma festa, uma festa estranha, inclusive, que tinha um monte de gente com máscara de demônio pela rua. Assim, é uma coisa, né? Você vai comprar um pão e de repente você vai olhar um monte de demônio. Comum, né, no dia a dia. Ai, meu Deus, eu não consigo, eu não consigo não. Bom, o problema é que em seguida a gente acompanha o Diego pro escritório dele, ele trabalha numa transportadora, né? E aí ele chega lá e tem um cara mal encarado cobrando o Diego de alguma coisa que ele tava devendo e dando 48 horas pra ele acertar isso. E o moço até enfia uma faca numa laranja pra mostrar que ele está falando muito sério, não é mesmo? Pois é, isso é muito coisa de drama mexicano, né? Sim. Eu vou esfaquear laranja aqui pra botar pressão, entendeu? E tinha também ali do lado, tinha um caraquinha ali que ele, 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 eu não sei se ele era fã ou hater do Diego porque ele ficava toda hora, né, falando, chamando ali o Diego com uma voz aveludada, chamando o Diego de Dieguito ele falava meio que, olá, Dieguito, olá, Dieguito Uma coisinha mexicana Olá, Dieguito Aí a gente não sabe, né, gente, se é fã ou hater, né? Aquela coisa. É assim que se cobra no México, né, pra não negativar. Chegava lá, Dieguito. Primeira vitamina C da laranja, depois de um olá, Dieguito. Exatamente. Bom, enquanto o Diego já tá cheio de problemas no início do episódio a gente conhece também a Natália, a namorada do Diego que é uma professora conhecida da vila deles lá do vilarejo, né? Aí a gente acompanha ela saindo da casa dos pais com a irmã e caminhando pela rua no meio das festanças do vilarejo de Vila Clara. Pois é, já podemos analisar aí o look de Natália, né, gente? Primeiro que ela tá andando de bota de cano alto no sol e com vestido esvoaçante aí ela tá cheia de pressa descendo aquelas escadas, né? Com o vestido voando, com a bota alta. É muito look de mocinha de novela, né, de série, né? Uma coisa também meio Xuxa descendo da nave, né? Com aquela bota descendo as escadas, com o negócio voando atrás. Parece um pouco a Xuxa, né? E cheia de preocupações, né, gente? Cheia de coisas pra fazer, pra pensar. Ela tava toda atolada, Natália. Tava cheia de problemas, entendeu? Mas sustentou o look, né? Como uma típica mocinha mexicana. Já amamos a Natália. Logo de cara, assim, já amamos ela. Calor não era problema pra ela, né? Nenhum problema. Nem os problemas, nem o calor, nem as multitarefas, nada. Eu sustento o look, sou feliz mesmo vivendo ao caos. E um monte de demônio na rua. Exatamente. É, essa é a vida de Natália. Bom, e daí, depois de passar pelos demônios, Natália chega na escolinha que ela trabalha como professora. Inclusive, a gente vê ela super emocionada em ser recebida ali pelas crianças. Os olhos se enchem de lágrimas pelo amor das crianças que ela recebe. Pois é, gente, como não é mais essa mulher, gente, que olhos Natália tem, não é? Tem um infinito azul, parecem duas piscininhas os olhos azuis dela. É, você não? Eu amei. Uma piscina bem limpinha, né? Com florinho e tudo. Pois é. Limpíssima. Bom, em seguida a gente já conhece a Maruja, né? A Maruja. Maruja. Maruja fica engraçado também. É, o correto é falar Maruja, gente. Mas é que a gente apelidou ela carinhosamente aqui em casa de Maruja, que fica muito bom. É que ela merece, ela é uma candura, né? É verdade. E daí, né, eles estão lá na escola porque era um dia especial na escolinha que eles iam inaugurar a Casa de Cultura. Aí a Maruja tava ali toda preocupada se ela tinha exagerado no look pra ocasião. Ela pergunta pra Natália, não me enfeitei demais, você acha? A Natália foi educada, né? Ela disse que não se enfeitou demais, não. Que Maruja tava ótima. Mas na verdade, eu acho que Maruja se enfeitou demais, sim. Primeiro que ela lambeu muito aquele cabelo. Ele tá esticadíssimo. Tudo pro lado. E aquele terninho também, eu não sei, não precisava tanto, assim, né? Mas tá bom, a gente ama a Maruja também. Do jeitinho que ela é, né? É, é. Bom, e daí a história começa a desenvolver quando chega o Dom Cristo, que é um empresário todo poderosão ali do vilarejo, mas que também é um querido benfeitor, né? Inclusive foi ele quem bancou essa Casa de Cultura pra Escolinha, e é por isso que ele tava lá chegando, né? É verdade. O que a gente pensa de Dom Cristo logo de cara, gente? Que é um homem do bem, né? Que tem tanto dinheiro que resolveu ajudar a comunidade onde ele vive, né? Ajudar na educação das crianças, né? Olha que belo gesto, né? Mas aí fica mais belo ainda se a gente analisar que Dom Cristo é muito guapo. É, né? Ele é todo bonitão, o Cristo, gente. É um típico galã americano, caliente. Sem defeitos, né? Sem defeitos, né? Ajuda todo mundo, bonitão. Maravilhoso. Inclusive a Maruja já olha lá de cima e fala, é um homem tão encantador, sai correndo e recebeu o Dom Cristo, né? Pois é. Já a Natália continua lá em cima, no andar de cima, e olhando o buchicho em volta do Dom Cristo, né? Tem gente tirando foto com o Dom Cristo, tirando foto do Dom Cristo, né? Populares ali, agradecendo toda a ajuda que ele já providenciou pra todo mundo. Pois é, gente, o Dom Cristo tem muitos seguidores, a gente pode dizer isso. Muitos fãs, né? Uma celebridade local, né? Mas tinha gente ali também só querendo tirar uma casquinha também, né? Porque afinal de contas, o Dom Cristo, ele é... Ele é gato, né, minha senhora? A gente tem que falar a verdade. Ele é gatão. Só lembrar da foto, né? É, só lembrar da foto. Bom, e daí em seguida teve uma apresentação das crianças, né? Desse dia tão especial de inauguração. E em seguida a Maruja foi apresentar o Dom Cristo pra Natália. Inclusive, ela até interrompeu a Natália, que tava ali dando bronco numa menina que foi mal na prova, né? Pois é, mas nessa hora aí eu acho que a Natália foi meio rude, né? Porque ela meio que fez um bullying ali, né? Aí tava todo mundo ali, ela falou assim, daqui foi mal na prova. Essa garota aqui tinha mal na... Foi na prova. Todo mundo viu. Todo mundo... Expondo a criança, né? Então, exposição. Bom, e daí tem um detalhe nessa conversa da Maruja apresentando a Natália com o Dom Cristo, que já deixa tudo meio estranho na história. Inclusive, essa série tem vários detalhes e pequenezas que depois de um tempo fazem sentido e a gente percebe que tudo tava sempre na cara, a gente não tinha percebido antes, né? É verdade. Bom, o negócio foi que o Dom Cristo fala com a Natália e diz que eles já se conhecem. E daí a Natália responde que não, que ela com certeza não se lembraria de Dom Cristo, né? É, tá, mas aí o Dom Cristo fala, mas eu lembro por nós dois. Aí fica aquela coisa estranha no ar, né, gente? Aquela coisa meio... É um climão, né? Mas a Natália... Eu não sei, a Natália certamente se lembraria de Dom Cristo, né? Que é, gente? Dom Cristo, ele marca a nossa memória, né? E ela parece ser tão lúcida, né? Não teria como ela esquecer. Mas bem assim, né? Também a Natália tem uma vida tão corrida como a gente foi de acompanhar no primeiro episódio, no começo do primeiro episódio, cheia de preocupação. Às vezes ela conheceu o Dom Cristo nessa correria do dia a dia dela e acabou não guardando o rosto dele na memória. Olha, tava ocupada demais até pra apreciar o Dom Cristo. Não é verdade? É possível. Bom, e daí pra encerrar a inauguração da Casa de Cultura, o Dom Cristo fez um discurso, falou umas coisas bonitas de como a educação ilumina o futuro das crianças e tudo mais, e terminou dizendo que ele só pode aceitar que a Casa de Cultura tem o nome dele se a diretora seja a Natália Valeu, de que a gente acabou de conhecer. E aí é aquela coisa, todo mundo olha pra Natália, e você pensa, nossa, que honra, né? Ela foi nomeada pelo próprio Dom Cristo pra ser a diretora do negócio cultural, da Casa Cultural, né? Mas aí, corta pra Natália mesmo, ela não gostou muito não. Não, né? Ela não curtiu. Mas dá pra entender também, mas é mais trabalho, né? É mais trabalho. Já viram que a vida da moça é meio corrida, a tarefa da ela. Aí agora vai ser diretor da Casa de Cultura também, gente? Deve estar tanto B.O., né? Cuidado da Casa de Cultura. Então, gente, ela já tá cheia de problema, tá toda corrida nessa vida, entendeu? Agora vai ser também isso. Então, né? É muita coisa. Bom, daí em seguida a Natália conversou ali com o Dom Cristo, falou que ela foi pega de surpresa pelo convite de ser diretor e tudo mais, né? E ele todo galanteador, dizendo Ah, é preciso uma mulher com capacidade de sedução pra atrair as crianças para os livros. Tanto aquele poder, né? Pois é, pois é. Até que no meio desse papo chega o Dieguinto, que a gente conheceu no início do episódio, o namorado da Natália e dá um beijão nela, bem na frente do Dom Cristo. E o Dom Cristo não curtiu muito nada. Não curtiu. Eu notei, você notou? Ele caiu fora, gente. Nós sentimos um ciúminho bobo aqui. Nós sentimos um ciúminho bobo do Dom Cristo aqui, né? Ele realmente não curtiu ver o Dieguinto beijando a Natália. Mas se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like. Clica aí no dedão que tá pra cima só pra gente poder continuar com o buchicho feliz e contente. Obrigado. Bom, continuando daí, nesse meio tempo, o namorado da Natália saiu de cena, foi ver uma coisa ali no céu, e ela pegou e foi conversar com a Maruja, a Maruja, que estava ali no cantinho, espiando o Dom Cristo ir embora. E dela até assusta, que a Natália tava ali, ó, espiando ela, e ela desabafa. Ah, esse homem é tão encantador. É, vocês tão vendo, vocês notaram, né, gente? A Maruja, ela tem um crush no Dom Cristo. Ela tem. Essa que é a verdade. Mas quem não tem, gente? Pois é. Eu tenho, o Xande tem, você já tem, eu sei. Sim, já vai ter. Lembra dele sem camisa de novo, vamos lá? É. É, é. A Maruja não tá errada, não. A Maruja não tá errada, não. Ela sabe das coisas, a Maruja, é. É, a Maruja, ela tá sabendo as coisas. Enfim, daí o Diego foi buscar a Natália pra almoçar lá na escola, né? Daí eles foram lá pra almoçar no restaurante e ficou um climinha tenso na mesa. Ela tava se demonstrando muito preocupada com uma tal de bolsa de estudos que ela tava esperando resposta pra ir embora do vilarejo. Ao mesmo tempo, tava preocupada em deixar a escola que ela trabalha, os seus alunos, a família e até o Dieguito, né, pra ir fazer essa bolsa de estudos. Até que, pra resolver os problemas da Natália, o Diego pede a Natália em casamento com a aliancinha que ele comprou no início do episódio no meio do almoço. Então, gente, aquele pá, né? Aí a gente já pensa que é uma tradicional cena de novela mexicana. que é o pedido de casamento que é feito no primeiro capítulo, mas que a cerimônia só vai acontecer lá no último, né? E que a gente passa meses aguardando esse momento, né? O que a gente esperava era isso. Pois é. Que a Natália aceitaria ali e a gente ia sentar e esperar até o dia do matrimônio. Pois é. Mas na realidade não foi isso. Não, as coisas... Na realidade foi um pouco diferente. Primeiro que já rola uma tensão ali que a Natália fica meio que na dúvida, não sabe se vai responder sim ou se não que ela vai falar. Aquele drama os olhos dela de piscina marejando, né? Até que ela diz sim todos aplaudem, começa aquela felicidade e encaminha pra um clássico final de novela mexicana mesmo, né? Até que, de repente, vários motoqueiros mascarados invadem o restaurante e mandam todo mundo ir embora e não chamarem a polícia. Vocês viram? Não é qualquer série. Não. Não é novela mexicana. Nós estamos falando de A Mulher do Diabo, meus amores. O pedido de casamento não acaba em cima. Ele acaba em cena de programa policial da tarde, gente. É tiro, porrada e bomba pra todo lado. Exatamente. O negócio é que o momento fica pior ainda quando um dos clientes que tava sendo ali assaltado, né? Tenta confrontar os bandidos com uma arma e se dá mal, né? É verdade. Aí começa um tiroteio. Aquela confusão, as pessoas correndo e gente se jogando contra os vidros do restaurante também. Então, mas isso aí eu gostei dessa... Que deu uma emoção, né, gente? Imagina na vida real. A gente tá no meio do caos, aquela coisa toda num restaurante. Aí o restaurante, aquele caos, aí você vê um vidro e fala, ah, eu vou me jogar nesse vidro aqui, eu vou fazer um VT, vai ficar bonito na cena, porque só pra isso também, né? É, então. Só pra isso, mas funcionou, eu fiquei... Funcionou, a câmera filmou e colocou na série, né? É, gente, eu amei o VT, arrasou, arrasou. Bom, e a história fica mais tensa ainda quando um dos mascarados vai direto pra Natália e fala pra ela ficar ali, até manda o Diego Noivito embora, né? Nesse meio tempo, chega um carro com um mascarado more, assim, mais melhor que os outros, né? E ele fala com a Natália pelo nome, né? Ele diz, Natália Valerro, a professora mais querida de Vila Clara. E diz que eles precisam conversar e leva a Natália embora. Gente, mas que dia cheio a Natália tá tendo, né? E pra ajudar, e pra ajudar, não bastasse todo esse inferno de dia que essa mulher tá tendo, ela derruba o celular, gente, nessa saída triunfal dela, derrubou, caiu ali no meio da rua e a caminhonete do mascarado mora aí, ó, passou em cima e foi embora. Natália não tem um dia de paz na vida dela, gente. Ela achava que o único problema era de aceitar a bolsa de estudos e ir embora. Imagina, uma fichinha, deveria ter partido dessa pra melhor aceitar essa bolsa de estudos. Mas olha isso tudo, galera. Bom, e daí levaram a Natália embora e o Diego Noivito mandaram ele pra fora, ele voltou todo preocupado, tentou entrar no restaurante, conseguiu recuperar a aliança que já tava cheia de sangue dos bandidos, né? Sim. E ficou tentando ligar pro celular da Natália pra rastrear ela. Inclusive, ele sai lá fora e encontra o celular da Natália todo quebrado que a caminhonete passou em cima, mas funcionando ainda, né? É verdade. E daí ele olha pro celular e faz NOOOOOO! Eu amei isso. E a câmera indo longe dele, assim, né? Parecia que ele tinha encontrado, sei lá, né, gente? Aquela sensação de morte do século XXI, né? Você não encontra a pessoa, mas encontra o celular dela todo arrebentado. É quase que o mesmo de encontrar a pessoa sem vida. Enquanto é o cadáver dela, né? Você olha o celular arrebentado, só vê aquilo e... NOOOOOO! E a câmera vai indo pra longe, assim... Todo um drama mexicano mesmo, né? Eu amo, eu amo, é muito bom. Bom, enquanto todo esse caos acontecia na vida de Natália e Diego, a gente conhece também o outro núcleo de A Mulher do Diabo, que era um moço jogando ali futebol, né? Inclusive, ele tava se dando muito mal no jogo, todo mundo derrubando ele, brigando com ele, né? E aí o jogo acaba, a gente acompanha o moço até o vestiário. Inclusive, na cena até mostram os fundos do moço, sem cortina nenhuma, né? E a gente repara também que ele tem uma cicatrizona no peito, né? E o surpreendente desse moço todo é que depois de se banhar, jogar um futebolzinho, ele coloca a sua roupinha de padre. Pois é. E a gente fica como? A gente se sente como nessa hora? Culpado, é lógico, porque a gente tava... Aqui tava todo mundo de olho na retaguarda, nua, de um padre. Olha que baixaria, coisa que a Mulher do Diabo faz com a gente, tá vendo? Tem que tomar cuidado. Exatamente. É. Bom, e um outro momento, né? Mais à frente do primeiro capítulo, a gente vê que a cicatriz no peito do padre é porque ele fica, por hobby, fazendo flexões em cima de velas, né? Então, é meio... Super normal, né? Assim, super tranquilo. Mas, gente, é o padre de uma série que se chama A Mulher do Diabo. Vocês esperavam o quê? Que o padre da Mulher do Diabo ia cultivar moranguinhos no jardim da paróquia? Acho que não, né? É, tudo tem a ver com o tema do... É, flexão em cima de velas. Acho que é sobre isso. Bom, mas voltando no sequestro, o Diego correu na polícia, obviamente, pra buscar ajuda, só que ninguém deu muita bola pra ele, né? Explicaram que era um dia de festa, no vilarejo lá, das máscaras, que ia ter muita gente desaparecendo, e aparecendo no dia seguinte com ressaca, né? Que eles tinham que esperar 24 horas. Aí, na hora, o policial delegado até perguntou pro Diego se tinha alguém que teria problemas com ele e com a noiva, né? Porque vai que realmente alguma coisa séria, né? Aí, nessa hora, o Dieguito lembrou dos bandidos que foram cobrar ele de alguma coisa lá no trabalho dele e da laranja, né? Mas tem uma super conexão que ele fez, né? Porque o Dieguito tava devendo pros caras, né? Os caras pediram, né? Ali, sei lá, poderiam muito bem aprontar isso pra botar mais pressão na cobrança ali pro Dieguito, né? Até porque esfaquear a laranja não foi muito convencente, não vou combinar. Não amendrontou tanto, assim, né? Não mudou. Então, às vezes, voltou pra casa e pensou, mas só esfaquei uma laranja e falamos, olá, Dieguito? Basta fazer outra coisa? Vamos sequestrar a noiva dele. É mais sério? É mais sério. Dá mais emoção. É possível isso aí. Sim, foi um raciocínio bom o Dieguito, né? É. O problema é que depois o Dieguito foi lá conversar com os criminosos, tirar a linha pra colocar pingos nos is, né? Sim. Só que daí eles disseram que eles não estavam com a Natália. Eles não sequestraram a Natália. Esse crime não era deles, né? Porém, eles reforçaram que o prazo das 48 horas da dívida continuava. Isso aí foi muito bom também, né? Porque foi meio que tipo assim, Dieguito, nós pedimos 48 horas. Se passaram só 12. Então não enche porque isso aí não é nosso. Entendeu? Mas o nosso prazo continua contando. Então, porra. Tá aqui no recibo, né, nossa? Exatamente. Foi muito bom. Bom, enquanto isso, lá no carro dos sequestradores de verdade, Natália, né? O moço da máscara maior zona, assim, né? O bam, 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 se revelou na verdade um senhorzinho e ele ficou ali acalmando a Natália sequestrada, ficou dizendo pra ela não fazer besteira, que logo, logo ela ia gritar de alegria e se dar conta que ela ganhou na loteria com esse sequestro. Mas, gente, que loteria é essa, gente? Que loteria é essa? Baita susto desse na vida da menina, entendeu? Quebraram os vidros do restaurante e tudo. O moço levou um tiro na cabeça, quebraram o celular dela. Gente, loteria, na minha percepção, é alegria. Isso aí é coisa de filme de terror, entendeu? Pois é, né? Não dá pra comparar uma coisa com a outra. Não dá, não dá o que ele tá falando, porque ele tá falando essas coisas pra ela. Bom, porém, Natália, que é esperta, não caiu nesse papinho desse senhorzinho sem máscara, né? Natália, em um momento ali da viagem, fingiu que a sua pressão caiu, que ela precisava chamar o Hugo, né? E até ensinou um vomituzinho pra eles acreditarem e ela descer ali deu um tempinho, né? E aí, esperta, que é pra fugir, Natália deu um golpe no motorista e saiu correndo pela floresta, enfrentando obstáculos de galhinhos, pulando um galhinho aqui, um galhinho ali. Inclusive, o pulinho do galhinho foi um... É, não precisava. É, Natália arrasou naquele salto. E ela correndo ali, né? E os capangas atrás de motos. Aquela adrenalina de fuga, né? Foi maravilhosa essa cena. Inclusive, você viu que os capangas desceram da moto tudo correndo, né? Aí, em vez de eles descer e deixar o capacete na moto, não, eles desceram e foram jogando o capacete e mata dentro, assim. Foram jogando o capacete pra falar essa inteira. Eu achei dramático, eu achei que trouxe o negócio. pra encenar uma adrenalina, uma pressa, uma ação. Me fisgou os capacetes rolando, gente. Até que tem uma hora que a Natália se esconde ali atrás de um tronco, porém, começa a chover e todo o clima de adrenalina que tava começa a se transformar em um clima de drama, começa a ficar frio pra Natália, né? A Natália fala que essa chuva é do nada, né? Do nada. É muito momento da mocinha em perigo na novela, na série, no caso, né? Na série Mulher e do Diabo. Foi assim, né? Ela tá ali... Ai, mato, não sei o que. Corre na floresta e ela para, dá um respiro. Tchá! Agora não! Agora vai chover também. Botão chuva. É, o diretor apertou aqui o botão de chuva pra dar mais pressão ainda. Bom, e esse clima de chuva na verdade mudou o rumo da história de A Mulher e do Diabo, né? Mas antes de falar sobre isso, a gente quer conversar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez ou que vem aqui todo dia no Virou Festa e ainda não tá inscrito no canal. Peraí, vamos arrumar isso agora, porque todo dia, às 18 horas em ponto, a gente tá aqui colocando fofoca em dia, rachando o bico com vocês. Então já clica ali embaixo no botãozinho de inscreva-se pra não perder mais nada e não esquece de acionar o sininho. Por aí, toda vez que o Virou Festa entrar no ar, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, bora continuar com o buchicho. Partiu. Bom, como eu falei, começou a chover na floresta que a Natália tava fugindo e, obviamente, ao mesmo tempo, começou a chover lá no vilarejo também, né? E aí, né, a cena mostrou o centrinho da cidade, as pessoas vivendo normalmente lá no México, até que começa a chover lá também e todo mundo meio que sai correndo da chuva, né? Mas então, menino, você viu, eles têm muito medo de chuva lá. Você viu um pipoqueiro largou o carrinho de pipoca dele no meio da rua, Deus dará ali, ó, e não só largou o carrinho de pipoca, como deixou ele ligado na tomada. Pois é. No meio da chuva, aquela tomada ligada na energia elétrica, olha o perigo, minha senhora. É, chuva, meu Deus! Ai, meu Deus, larga a pipoca, larga tudo, meu trabalho, seu porro, eu quero um lugar coberto. Bom, e daí, todo mundo saiu fugindo da chuva até que sobrou uma senhorinha ali no meio da chuva, né? E, no caso, era a mãe da Natália, né? E a mãe da Natália, aparentemente, tem superpoderes e não só sentiu, como também visualizou a sua filha em perigo. Pois é, nesse momento que a gente entende que a mãe da Natália é sensitiva, mas que a sensibilidade dela só funciona na chuva. Ou seja, em períodos de seca, ela não vê nada. Não. Ela não vai prever nada. Mas em temporadas de chuva, essa mulher vê bastante... Vê tudo, né? Vê tudo. Bom, enquanto isso, a gente acompanhava também o ricão, o Dom Cristo, o Benfentor, lá no seu carro, assistindo em seu tablet um vídeo comercial sobre o vilarejo de Vila Clara com a Natália. Era um comercial com a Natália Estrelando, né? E daí era ela ali no meio de um campo de girassóis falando para as pessoas visitarem Vila Clara, né? E ele amando o vídeo, dizendo, ai, não me canso de ver este vídeo, ficou muito bom. Então, mas é aí que a gente percebe que tem um negocinho estranho com o Dom Cristo. É diferente. É, nem tudo são flores, né? Porque assim, o vídeo que ele está assistindo nem é tão bom assim também para ele gostar tanto, né? E ele fica assistindo um negócio em looping ali no tablet. Acaba, ele vê de novo. Acaba, ele vê de novo. Mas assim, quem estrela o vídeo é a Natália. E a Natália, ela fascina as pessoas. Ai, né? Quando ela joga aquele olhar de piscininhas na gente, a gente fica fascinado porque a mulher é um espetáculo. Então assim, dá para compreender? Dá. Mas dá para estranhar? Também dá. Com certeza, né? É. Aí em seguida o Dom Cristo, né? Ele estava a caminho e apareceu numa igreja. Inclusive até pedem foto com ele ali na igreja, né? Ah, então peraí que a gente tem que analisar a pose que o Dom Cristo faz para fazer foto com os fãs. O fã vem para a festa aí e ele fica meio... Uma pose, um dedinho assim. Para mostrar as joias, né? Pode ser. Para mostrar as joias. A unha feita assim, né? É, eu gostei. Vou usar. Eu vou usar isso aí. Eu gostei. Bom, e daí depois que a pessoa pediu o fã, né? Pediu foto para o Dom Cristo e a gente vê que ele vai ali conversar com o padre e o padre é o padre do bumbum de fora que a gente viu agora há pouquinho. Que inclusive também é o padre que tinha aquele monte de cicatriz no peito por causa das queimaduras e o Dom Cristo vai lá e dá um soquinho no machucar dele, né? Eu acho que ele fez de propósito, viu? Então, eu senti maldade. Incomodar o padre. Pá! É, aquela coisa meio... Tapinha camarada, mas na ferida. Era para doer. É, eu vi isso. É, eu falei que tem prestar atenção nos detalhes e isso daí é um detalhe, né? É, exatamente. Bom, e daí eles trocam umas palavrinhas lá, umas conversas. O padre comenta sobre desaparecimentos no vilarejo. O Dom Cristo dá uma cortada, não queria falar muito sobre esse assunto, né? Até que ambos são interrompidos pelo Dieguito que chegou correndo na chuva e contando a todos sobre o desaparecimento de Natália. Inclusive, a mãe da Natália também estava lá na igreja, né? É verdade, é verdade. Inclusive, ele chegou tarde para contar para a mãe da Natália, né? Porque a mãe da Natália já sabia disso tudo há horas, né? É, old news, né? Tanto que ela olha para ele e fala, né, eu já sei, a chuva me disse. Esse fax já chegou para ela há muito tempo, Dieguito. Já faz tempo que está lá. Entendeu? Bom, voltando a acompanhar, a Natália estava lá fugindo na floresta, encontrou um barzinho no meio do nada e pediu ajuda para uma moça que ela encontrou ali no banheiro. Inclusive, ela até atrapalhou a moça que estava gravando um vídeo ali, influencer, né? É verdade. E aí, ele explicou a situação que aconteceu com ela, pediu para usar o telefone da moça, mas a moça, igual você não quis emprestar o telefone, né? Diz que não tinha sinal lá dentro, mas que faria o favor para a Natália de ir até um lugar com sinal para ligar para o noivo da Natália pedindo ajuda enquanto a Natália ficava ali escondida no banheiro para os capangas não pegarem ela. Mas, ó, um detalhe aqui, gente, olha como a vida é, né? Uns com tanto e outros com tão pouco, né? A Natália sem celular nenhum e a moça do banheiro com dois, porque ela estava usando aquele para gravar os vídeos dela e o outro que ela saiu para se comunicar. Ela tinha dois telefones. Pois é. Eu achei chique. A Natália com o celular dela quebrado, vai ter que trocar a tela, a película depois e a essa com dois, esbanjando, né? Dois. É a vida, né, gente? É uma injustiça, assim. Bom, e aí a nova amiguinha da Natália foi, ligou e voltou para o banheiro, disse que já estava tudo encaminhado, já estavam vindo buscar ela e a Natália é super grata pela amiga, né? Ai, obrigada por tudo que você fez por mim, pelo celular, por sair e fazer a ligação super gratificada, né? Até que dois, três minutinhos depois batem na porta e Natália achando que era o Dieguito, tadinho, né? Não era o Dieguito. Era o senhorzinho da máscara do carro que sequestrou ela. Pois é, minha gente, tá vendo? A amiguinha do banheiro era olho junto mau caráter. Fica aqui a lição. A gente não pode confiar em todo mundo que a gente acabou de conhecer, ainda mais no banheiro, né? Por favor, né? E o tiozinho deu até dinheiro para a moça do banheiro, você viu? E aí levou a Natália de novo. E o celular da moça do banheiro ficou lá filmando tudo isso da Pia. Pois é, mais um detalhe. É, eu acho que isso aparecerá em breve para a gente. Sim. Porque ele ficou ali filmando todo esse momento. Tudo de entire... botem isso no caderninho enquanto estiverem assistindo a Mulher dos Diabos, né? Bom, enquanto isso, Dom Cristo, que ficou sabendo do sequestro da Natália na igreja, foi na delegacia para colocar ordem na casa para encontrar a Natália, né? Chegou lá dizendo que os policiais deveriam estar procurando a Natália, mostrou que eles tinham que fazer bloqueio não sei aonde na saída da cidade, colocar mais homens aqui, mais homens ali e disse, né, chega de sequestros. A epidemia de desaparecimento tem que acabar. Mas você vê só o dinheiro dele faz ele mandar na escola, faz ele mandar no padre, faz ele mandar na polícia. Gente, esse homem é muito poderoso. Todo mundo fala amém para ele, né? É, aqui, aqui, ó. Dinheiro. Dinheiro comanda. Essa que é a verdade. Bom, e daí, em seguida, eles mostram a cena de alguém prendendo um folheto de desaparecido da Natália na rua que eles procuram, assim, né? E daí, a pessoa prendeu ali, só que super mal colado, super mal preso e, obviamente, caiu do chão, saiu voando para debaixo das coisas. Por isso que ninguém encontra ninguém naquela cidade, né? Pois é, pois é. Mas esse guardinha aí é um lixo, né? Porque ele colou mal o cartaz de procura da Natália e depois já sentou para tomar uma cervejota com o pessoal da rua ali com os civis. Entendeu? Em horário de serviço. Aí a polícia que está pagando ele à toa e o Dom Cristo gastou dinheiro à toa na gráfica rápida. Porque o guardinha não estava nem interessado em colar esses cartazes. Ele estava interessado aqui, ó, na cervejota. Ah, eu disse, lasque, não vamos encontrar ninguém. Bom, e ainda falando do Dom Cristo, ao mesmo tempo a gente começa a acompanhar também a história da Dani, que mora em Nueva York com a mãe e é filha do Dom Cristo, né? Aí nesse primeiro capítulo eles mostram ela e a mãe voltando para o vilarejo onde está acontecendo tudo isso para, segundo a mãe, impedir o Dom Cristo de tirar o que é delas. Ou seja, elas também querem dinheiro. É. Não é verdade? Inclusive, a filha do Dom Cristo é muito vida louca, gente. Porque ela estava lá em Nueva York dando o maior festão na casa dela. Aí ela viajou no helicóptero com a mãe toda bêbada, toda estragada. Aí chegou na propriedade do pai e já estava flertando com o caseiro da fazenda. Pois é. Não perde tempo, não. Nem um pouco. Ela não sai do rolê, o rolê não sai dela. É isso. Exatamente, né? Inclusive, quando elas chegam lá dentro da casa do Dom Cristo a Dani fica super feliz em ver ele, né? Ou ver o pai, corre para abraçar. Já a ex do Dom Cristo, a Soledad, não fica tão contente assim. Não, não. Nadinha contente. Ele pergunta, né, como é que ela está? E ela responde, eu estou faminta, cansada e incomodada. Isso aí é tipo o nosso xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Eu adorei a resposta. Exatamente. Às vezes eu poderia usar também. É, a Soledad iria viralizar, né? Ela iria, ela iria, realmente. É isso mesmo. Bom, e como deu para perceber, nesse primeiro episódio a gente foi apresentada muitas histórias e todas elas conectadas à Natália e ao Dom Cristo, né? Por falar nela, no finalzinho do capítulo a Natália aparece amarrada numa cadeira, num lugar abandonado e sujo e escuro, mas com flores belíssimas, fresquíssimas no chão, né? E os capangas amascarados em volta ali, né? Para garantir que ela não fuja. Até que alguém começa a andar e chega por uma porta ali atrás com duas garrafas e começa um clima de terror e suspenso do que vai acontecer. Pois é. Você sabe que eu fiquei com medinho, mas aí eu notei que as bebidas eram caras. É. Eram bem caras. Mas aí eu fiquei meio dividido. Fico com medo ou fico com sede? Não sei. Não é em qualquer lugar que haja. Então, fiquei meio confuso nesse momento. É sobre isso. Foi daí nessa tensão, né? De quem está aí chegando o que vão fazer comigo. Natália olha ao lado e olha para cima e a tal pessoa que estava chegando, o chefe desse sequestro todo era ele, Dom Cristo. Tantam. E daí ele até diz, né? Como vamos brindar esse reencontro? Tequila ou champanhe? Pois é. Vocês entenderam, Marcelo? Vocês entenderam? Dom Cristo é um monstro, na verdade, entendeu? Ele se faz aí de milionário bom samaritano, mas na verdade é ele mesmo que está assumindo com as pessoas do vilarejo, entendeu? E é aí que a nossa ficha caiu, porque ele sempre foi obcecado pela Natália, né? Ele intitulou ela de diretora no Centro Cultural, ele deu milhares de views para o vídeo dela lá fazendo propaganda de Vila Clara. Aí estava tudo diante dos nossos olhos o tempo todo, mas a gente se perdeu quando viu ele sem camisa. É completamente compreensível, entendeu? Não dá para julgar também, entendeu? Não vai me julgar aí, por favor. E daí o primeiro capítulo termina com isso, mas a primeira temporada inteira já está disponível lá no Globoplay e sem dar spoilers, né? A Natália obviamente vai querer enfrentar o Dom Cristo para escapar, mas vai acabar se dando um pouquinho mal, né? Pois é, minha gente. É aí que a polêmica começa, é o que está dando o que falar nas redes sociais, porque a Natália, ela vai fingir que está gostando dele para conseguir escapar do Dom Cristo na verdade. Ela vai, ah, vou fingir aqui que eu estou afim, aí ele vai dar uma relaxada na guarda e ela escapa. Mas o problema é que ela fingindo que está gostando dele vai acabar gostando de verdade do cara que é um tremendo psicopata. Pois é. Prevê de problemas, entendeu? E também vamos ter muitas reviravoltas pela frente, né? Inclusive qualquer novidade de fofoquinha que a gente descobriu de Mulher do Diabo. A gente conta para vocês nas redes sociais, por isso que é muito importante você seguir a gente lá também. Quem é de Instagram, segue o Instagram do ViroFesta. Quem é de Twitter, segue o ViroFesta no Twitter e aproveita também para seguir os nossos perfis pessoais. O Instagram é do Titi e o Instagram é do Xandeco. E agora conta para a gente, quem aí ficou com vontade de assistir Mulher do Diabo ou quem já está assistindo Mulher do Diabo? Pode contar aí para a gente e quando você vai fazer o seu comentário não esqueça de usar a hashtag Olá, Dieguito que a gente vai saber que você ficou até o final e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo. E agora você pode aproveitar também e fazer uma maratona ViroFesta com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Então não vai embora agora não. Já vai o próximo vídeo porque a gente já está lá esperando com mais fofoca e essa energia boa que só tem aqui no ViroFesta. Então, um beijoca até o próximo e tchau, tchau. Tchau.